O governo do estado vai ampliar a rede de centros de inovação de Santa Catarina por meio do programa SC Mais Inovação. O objetivo é gerar mais de 30 mil vagas no setor de tecnologia. Lançado nesta segunda-feira em Florianópolis, o programa pretende até 2026 fazer com que o setor alcance uma fatia de 10% do PIB catarinense e gere mais de 30 mil vagas na área, que já emprega atualmente 86 mil pessoas. Atualmente, o índice é de 7,5%. Santa Catarina é uma rede de centros de inovação e que nós entendemos que pode entregar ainda mais para a sociedade. Desde que o estado faça a sua parte fomentando, é isso que a gente está entregando hoje. Ações como a atração de investimentos, formação de capital humano, a melhoria da governança da rede de centros de inovação e principalmente a conexão entre setor produtivo tradicional e setor de tecnologia para que isso possa criar uma nova matriz econômica para o estado e que possa garantir, que é o grande propósito do governador, um novo ciclo de desenvolvimento, porque com o desuditado que nos trouxe até aqui não é garantia que vai nos levar para o futuro. E esse é um pouco do propósito do governador quando apoia a ciência, quando apoia a tecnologia e quando apoia a inovação em projetos e programas como o que a gente está lançando hoje. A iniciativa vai ainda implantar até 2026 nove novos centros de inovação que se somarão aos 15 já existentes. Para 2025, já estão previstos pelo estado 24 milhões de reais em investimentos, 20% a mais do que neste ano. Uma atenção especialíssima para os centros de inovação. Nós temos 15 no estado, peguei alguns inacabados, estamos terminando. E a interligação deles com o mesmo desenvolvimento tecnológico e econômico, a gente pode fazer com que o estado de Santa Catarina respire tecnologia. tecnologia, inovação. Então, esse decreto repassa recursos para que a gente consiga sustentar essa interligação que vai fazer com que todos os centros estejam interligados. E o ecossistema de tecnologia e inovação possa ser o carro-chefe, junto com a CATE, junto com a nossa Secretaria de Tecnologia e Inovação, administrado pelo FETR, para que a gente consiga, com as reitorias, com as universidades, com a Unesc, e com o sistema CAF como um todo, a gente possa transformar, erguer a régua de Santa Catarina na área de tecnologia e desenvolvimento regional. Para ampliar ainda mais a articulação entre atores envolvidos, como o estado, iniciativa privada, universidades e sociedade civil, o programa prevê a disponibilização de 21 agentes de inovação em todas as micro-regiões do estado. Esses agentes desempenharão um papel essencial ao indicar necessidades regionais e promover soluções inovadoras, conectando o potencial de cada área com as políticas de inovação do estado. Hoje, o governo do estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, lança mais um grande programa, que é o Santa Catarina Mais Inovação, e que terá as 14 universidades do sistema CAF como protagonistas na execução deste programa, que deve atingir as 21 regiões do estado, conectando toda a tecnologia e inovação que os centros de inovação já produzem àqueles outros locais do estado, onde os ambientes de inovação ainda precisam ser mobilizados. Então, eu diria que é um programa estruturante numa nova fase da tecnologia e da inovação no estado de Santa Catarina.